Abertura Olá, meus irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos ao canal Vida Abundante. Seja bem-vindo a mais um Devocional. Quero mandar hoje um beijo no coração do Lester Elias e também da sua esposa Lili, minhas ovelhinhas queridas aqui da igreja, ali da Infocese Informática, aqui no Jardim do Lago. Se você precisa de alguma coisa, lá tem de tudo, para celular, para computador, o que você precisar. Lá tem, e é baratinho, pede desconto no meu nome que ele vai te dar, tá bom? Senhor, nesta manhã nós vamos falar a este povo e eu quero que o Senhor me use para abençoar a vida deles. Irmãos, hoje eu quero falar sobre algo muito especial. Todas as manhãs eu venho aqui e eu falo, 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 e às vezes as pessoas perguntam Pastor, de onde vem tanta inspiração? Eu te digo, das santas escrituras. Olha aqui, que maravilha. É daqui que eu tiro todas as minhas inspirações. A palavra de Deus é eterna, é maravilhosa, ela não volta vazia. É ela que alimenta a nossa alma, é ela que nos orienta. E aqui na segunda carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo chamado Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação. Na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e toda mulher também e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Meu querido amigo, minha querida amiga, nós temos uma fonte precisa, uma fonte que não falha. Esta fonte é a palavra de Deus. É ela que alimenta a nossa alma, é ela que nos direciona, é ela que alimenta a nossa fé, é ela. Tudo que nós temos de revelação de Deus, de forma escrita, está descrita na palavra de Deus. Eu, por exemplo, estou com uma aqui, nós temos milhares de tipos de Bíblia. No Brasil, por exemplo, tem vários e vários modelos, cada um de um jeito. Eu uso essa daqui, Bíblia de Estudo de Avivamento e Renovação Espiritual da Sociedade Bíblica do Brasil, com comentários do pastor Enéas Tonini, um pastor batista muito especial do Seminário Teológico Enéas Tonini em São Paulo. Não erre o seu caminho, não erre aquilo que você vai fazer. Se você consultar a palavra de Deus, diz o texto aqui que nós acabamos de ler, que ela é apta para nos corrigir, que ela é apta para nos mostrar aquilo que está errado, que ela é apta para nos repreender, nos tornar sábios na prática diária da nossa vida. Pastor, eu estou indo para a empresa, eu não sei o que fazer hoje. A Bíblia tem orientação, você pode entender o que ela tem para você lá. Diz aqui, toda a Escritura é inspirada, é uma inspiração divina, é claro, nós sabemos disso. É útil para o ensino, é ela que vai te ensinar. Para a repreensão, se você estiver precisando de uma repreensão, a Bíblia te repreende. Repreende a mim, repreende a cada um de nós. Para a correção, ó, para a correção, então precisa ser corrigido, deixa a Bíblia te corrigir. Para a educação na justiça, você não sabe aquilo que é certo ou errado, o que é justo e o que não é justo, a Bíblia tem essa orientação. Afim de quê? Afim de que eu, afim de que você esteja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, nós cristãos precisamos praticar as boas obras daquele que tem Cristo no coração. E a Bíblia vai nos habilitar para isso. Por isso, nesta manhã, vai aí uma recomendação. Aprenda, leia, medite todo dia um pedacinho, leia todo dia um pequeno versículo. Se você ler três versículos, capítulos, todo dia, três, você vai lê-la em um ano, toda ela em um ano. Sabia disso? E na internet está cheio de formatos lá, de programas para você ler a Bíblia em um ano. Escolha um e faça isso. Aprenda a palavra de Deus, porque ela vai te livrar de muitas enrascadas. Não se esqueça de compartilhar com um amigo seu, de se inscrever aqui no canal, de deixar um comentário, de baixar o aplicativo e de orar pelo Ministério Vida Abundante. Amém! Falei tudo e mais um pouco. Fique na paz, meu querido. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que você conheça e aplique a palavra de Deus na sua vida. Aprenda a palavra de Deus, que você conheça e aplique a palavra de Deus na sua vida.